Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esses dias atrás eu postei na aba Comunidade uma pergunta, na verdade, pra vocês me fazerem uma pergunta, frases que vocês querem usar na entrevista, vocês imaginam que vão usar. Então eu vim aqui hoje ensinar vocês, do jeito que eu falaria, também falei com o Yuki, consultei ele, e a gente pensou em frases padrões, frases básicas, pra vocês conseguirem passar o sentimento de vocês caso a entrevista venha a ser em japonês. Bora lá, então, que eu vou começar a ler o comentário de vocês. Então tiveram alguns pedidos, né, bem parecidos, então eu vou começar a ler dois deles. E aí eu vou explicando depois, tá bom? Beatrixie. Eu não sei se passei para a fase da entrevista, mas minha dúvida é sobre como me portar na hora. Meu contato com a cultura japonesa é só por comida e desenhos, e quando fui no consulado me senti meio perdida em relação a como me cumprimentar, agradecer e se despedir, etc. Eu sei que eles falam português e esperam muitos candidatos como eu, que sabem pouco e querem aprender mais sobre a cultura, mas me pergunto se eles acham mais legal quando os candidatos já chegam agindo de acordo com a cultura japonesa. Não sei se deu para entender. Deu sim, deu super para entender. Primeiro, aqui no Japão, realmente, né, quando a gente vai para a entrevista tem mil regrinhas que a gente precisa seguir. Eu acredito que no Maxx eles não vão ser tão rígidos a ponto de, nossa, tem um fiozinho de cabelo fora do lugar e eles vão achar ruim. Eu acho que eles são mais tranquilos quanto a isso. Então, eu acho que você pode ir mais tranquila, sim. Porém, se você souber algumas coisas, eu acho que é um bônus, eu acho que é um plus, porque eles vão perceber que você está se esforçando, que você se esforçou, você correu atrás, né, de pesquisar como que funciona no Japão. Então, não é aquela pessoa que está assim, bom, vou lá do meu jeito, né, que vamos ver o que vai dar. Se vai dar bom ou vai dar ruim. Não, você foi atrás, pesquisou informações de como acontece, né, uma entrevista no Japão. Isso quer dizer que você está mais preparado do que aquela pessoa que não sabe essas informações, que não tem noção de como acontece uma entrevista no Japão. Então, eles sabem que se eles te mandarem para cá, não vai ter problema, porque você já está fazendo isso no Brasil, entendeu? Então, vamos pensar desse jeito e vamos citar por em prática já no Brasil, tá bom? Essa foi a primeira pergunta, agora eu vou ler a segunda pergunta para a gente continuar evoluindo o pensamento aqui. Aí, a Lek perguntou, Bom, primeira parte, então, da sua pergunta, né, é como a gente entra na sala da entrevista. Você fala sumimasen. Não fala sumimasen, gente, aqui a gente fala shitsureishimasu, ou mais formal, se você quiser, shitsurei itashimasu, né, na hora de entrar. A gente vai fazer três, né, dar três batidas na porta, dom, 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 entra, fala shitsureishimasu, e entra, né, aí vai para o lado da cadeira, né, já estou ensinando aqui as maneiras, né, você vai ficar do lado da cadeira, e assim, aqui no Japão é comum já se apresentar, já fala assim, ah, hajimemashite, e aí já começa a se apresentar, yoroshiku onegaishimasu. E aí, quando eles falarem para você sentar, né, dozo, okakerinate kudasai, ou vão falar, dozo, suate kudasai, né, okakerinate kudasai é mais formal, e o suate kudasai é de suaro, né, do verbo sentar, suate kudasai. Então, depois deles falarem isso, aí você sente, e aí eles vão começar a pergunta. Não sei, acho que às vezes, se você não está se sentindo confortável para fazer um dikoshokaja na hora, sem eles pedirem, você pode esperar eles te pedirem, que eles vão te pedir, né, para se apresentar. Não sei, eu acho que traria uma boa impressão você já chegar falando, porque mostra assim, ah, pessoa educada, sabe, ela já chegou se apresentando, já colocou tudo aqui na mesa, né, o nome de onde ela vem, o que ela quer estudar no Japão. Também gostaria de falar mais sobre mim. Além do meu nome, idade, quem sou, quero saber como eu falo, o que eu gosto, minhas qualidades, meus hobbies, e atividades extracurricular. Agora eu vou responder, então, essas perguntas. se vier alguma pergunta sobre o que você gosta, né, você pode falar, nani nani ga suki desu, né, nani nani ga suki desu, suru no ga, suru koto ga suki desu, né, no caso seria, por exemplo, eu gosto de cozinhar, yori wo suru koto ga suki desu, você pode falar assim. Então, depois, quando você quiser falar sobre suas qualidades, você vai falar, Watashi no chou shou wa nani nani desu. Chou shou é ponto forte, né, qualidade. Watashi no chou shou wa nani nani desu. Aí você vai colocar, né, nesse nani nani, qual que é a sua qualidade. Aí eu não sei, aí você conversa com parentes, com amigos, pra perguntar, né, o que eles acham que seja o seu ponto forte, que às vezes a gente mesmo não sabe ver isso na gente, né, então a gente tem que pedir ajuda pra alguém de fora que conhece a gente muito bem, e essas pessoas que conhecem a gente muito bem, conhecem a gente melhor do que a gente mesmo, então, realmente, quando eles falam as coisas assim, ah, nossa, é verdade, eu não tinha pensado que eu sou boa nisso, ou que o meu defeito é esse e tal, né, então é bom perguntar pra pessoas com quem vocês convivem junto. E aí tem o tansho, tansho também seria defeito, que eles podem perguntar também, né, coloquei aqui um plus, não tá na pergunta, né, mas se eles perguntarem, Watashi no tansho wa nani nani desu. Pra falar de hobbies, então, a gente fala shumi, shumi. Watashi no shumi wa nani nani desu. Por exemplo, o meu shumi. Watashi no shumi wa pazuru wa surukoto desu. Se for um verbo, você coloca com koto. É, ryori suru koto. Toreningu suru koto desu. Então, não se esqueça do koto no final, né, que seria o ato de fazer, né, você gosta de malhar, você gosta de cozinhar. Pra falar das atividades extracurriculares, kagai katsudo seriam atividades extracurriculares, né, ou seja, coisas que você faz além da escola. Kagai katsudo to shite nani nani o nanen kan o tsuzukemashita. Essa frase vai ficar um pouco longa, porque daí eu inseri também o quanto você estudou isso. Por exemplo, se você quer colocar japonês, né, que você estudou japonês, você pode falar, kagai katsudo to shite nihongo no benkyo nanen kan ma rokunen kan, por exemplo, né, rokunen kan o tsuzukemashita. Então, Alec, espero ter respondido a sua pergunta, vamos pra próxima. Pergunta da Dear Anna. Queria muito aprender a como me apresentar em japonês, falando o nome, de onde venho. Bom, meu nome é Anna, eu sou de Mato Grosso, sou muito fã. Gente, na hora que eu li esse comentário a primeira vez, eu tava achando que isso aqui era a continuação da frase, e eu achei que ela tava falando da, da, tipo, que ela é fã do Max, e eu já tava super traduzindo, assim, depois que eu pensei, por que alguém falaria isso? E aí eu pensei, eu só fui me tocar que não era, parte do, do que você quer que traduza, quando eu li esse, quando eu tiver mais idade, porque eu pensei, se você tá prestando o Max, é porque você já tem idade pra prestar o Max, então, por que que ela falaria isso? Aí eu buguei totalmente, eu falei, ah, entendi. Enfim, voltando aqui, né, aí eu elaborei, então, uma frase básica, né, uma frase padrão, que todo mundo, todo japonês, todo estrangeiro, todo mundo usa, quando vai se apresentar, e aí vocês podem seguir esse modelinho, eu vou falar do jeito mais informal, e do jeito mais formal, aí vocês, fica a critério de vocês, pra decidir na hora, o que que você tem mais confiança pra falar, tá bom? Se você não tem confiança de falar o jeito formal, vai no mais fácil, né, no que você se sente mais seguro, pra você na hora não se embolar todo, e perder o foco, e ficar nervoso, enfim, né, facilite pra você. Então, quando a gente fala sobre autoapresentação, o nome é jikoshoukai, jikoshoukai, provavelmente, se você já não chegar se apresentando, os entrevistadores vão te perguntar, né, jikoshoukai, eu fiz um vídeo com o Yuki, está aqui no card, falando, né, as perguntas em japonês, pra vocês acostumarem ao ouvido, né, quando for perguntado tal coisa, então dá uma olhadinha naquele vídeo, depois volta pra esse aqui, ou termina esse aqui, e depois vai pra aquele, vocês que sabem. Então, ouviu a palavra jikoshoukai, já pensa, tenho que me apresentar. Então, vocês vão começar a frase assim, hajimemashite, né, prazer, hajimemashite. Aí, assim, a ordem, não importa a ordem, tá, eu fiz em frases pequenas, frases separadas, pra vocês conseguirem se expressar melhor. Porque se a gente junta em uma frase, faz uma frase muito grande, né, ah, eu estudei isso, isso, vindo, vindo, não sei de onde, isso, ou não sei quem. Aí fica, acho que muito longo pra vocês explorarem, né, então, vamos fazer mais simples. Primeiro japonês, então, descomplicado. Ana to imas, né, eu me chamo Ana, Ana to imas, ou Ana des, na maior, Ana des. No caso aqui, eu estou usando o seu exemplo, tá, Ana, que foi o que você perguntou, então, vocês na hora vão colocar os seus próprios nomes, é lógico, né, gente? Se você quiser falar, meu nome é Ana, mas formalmente, você vai falar, Ana tomoshimasu, né, Ana tomoshimasu, que seria, eu me chamo Ana, só que do jeito bem formal. Aí você vai falar, de onde você veio, matogrosu kara kimashita, matogrosu kara kimashita, ou você pode falar, mais formal, matogrosu kara mairi mashita, mairi mashita, também quer dizer, vim, né, ir e vir, só que daí é o que, igual é linguagem formal. Se você não quiser separar em dois, blocos, né, nome e lugar, você pode juntar tudo numa frase, e ficaria, matogrosu kara kimashita, Ana des. Então, normalmente eu junto, duas coisas, né, eu falo lugar, de onde eu vim, gurajiro kara kimashita, Bianca des, Bianca tomoshimasu, né, aí vocês decidem, tem várias formas de falar, né, vários padrõezinhos, veja aí um padrão que seja melhor, pra você, mais fácil. E também no final da sua autoapresentação, você pode adicionar, que tipo de bolsa você tá pleiteando, é, só pra deixar claro, assim, logicamente, eles já sabem o seu nome, tudo que eles estão te perguntando ali, do Jiko Shokai, eles já sabem, né, eles só querem saber se vocês vão conseguir falar isso em japonês. É, por exemplo, no meu caso, né, como a Ana não falou aqui o que ela quer pleitear, né, qualquer tipo de bolsa que ela quer, e nem o curso, eu coloquei aqui o meu, no caso, animation, né, e seria curso profissionalizante, que é seimongaku, seimongaku. Se for faculdade, né, universidade, seria daigaku. Então, no meu caso seria animation no seimongaku e no shingaku wo kiboshiteimasu. Shingaku seria continuar os estudos, o kiboshiteimasu, né, eu tenho esperança de continuar os estudos na escola de curso profissionalizante de animação. E aí, pra finalizar, né, de praxe todo, de koshokai, a gente finaliza com dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Seria mais formal ainda, né. Finaliza sim, tá, porque senão eles não vão saber que você terminou, já solta a apresentação, se você termina assim, meio vago, você tem que falar essa frase, que seria meio que um tipo, eu não sei nem como que traduz, gente, yoroshiku até hoje, eu não sei, mas é um negócio tipo, conto com você, né, muito prazer, um negócio assim, meio que obrigado, né, pela consideração, enfim, parece que tá tudo envolvido nessa palavra, né, quando vocês ouvirem muito aqui, nós já vamos começar a absorver. E, então, muito obrigada pela pergunta, Ana, muito obrigada também por ser minha fã, eu fico muito feliz de ter pessoas assim, que acompanham, né, o meu canal, como você, e, realmente, eu espero que você consiga vir quando tiver idade, né, que bom que você conseguiu saber da bolsa cedo pra conseguir se preparar até lá, né. Próxima pergunta, Clara Vasconcelos, quero dominar a minha área de conhecimento. Gente, tem coisas assim, que a gente não fala aqui no Japão, né, são frases assim, que a gente não escuta falar aqui, essa é uma delas, e, traduzindo com o Yuki, a gente chegou assim, na conclusão de que você vai usar, né, qual que é a sua área, por exemplo, no meu caso, seria a animation, né, animation no bunha, bunha seria campo, né, animation no bunha de expato ni naritaibis, eu quero me tornar um expert na área da animação, né, a gente nunca ouviu falar dominar a área aqui, mas é um jeito de, acho que passa a ideia, né. Da Clara Vasconcelos, também, aquela frase, meio clichê, se você me contratar, me escolher, você não vai se arrepender, eu posso não saber muita coisa sobre isso, sobre esse trabalho, mas eu aprendo rápido. São duas frases que realmente a gente não escuta aqui os japoneses falarem, eles são muito humildes, então, é difícil, sabe, porque, traduzir pra nossa essência de brasileiro coisas que a gente falaria, né, porque eu nunca ouvi um japonês falando essas palavras, falando esse tipo de coisa numa entrevista, então, eu fiquei conversando com o Yuki, eu mostrei essas perguntas pra ele, ele falou, nossa, eu estou sentindo um choque cultural muito grande aqui, porque são coisas que a gente não fala isso, sabe, numa entrevista, o povo realmente japonês, eles são muito humildes, eles chegam assim, sabe, vem, tipo, não chega assim, me contrata, me contrata que você não vai se arrepender, eles não são assim, sabe, de tipo, mostrar que eles querem muito alguma coisa, sabe, que nem a gente, então, o Yuki, ele sentiu um pouco de choque cultural nisso, e aí foi difícil pra ele também ajudar a traduzir. Conseguimos traduzir de uma forma aqui que acho que não vai ficar muito estranho, caso você realmente queira dizer. se você me escolher, koukai, seria arrependimento, né, koukai suru koto wa zettai ni, de forma alguma, arimasen, zettai ni, você tá enfatizando, né, que não tem, você não vai se arrepender. Pra fazer a frase mais, eu acho que o jeito mais bonito seria dessa segunda forma, que seria, zettai koukai wo sasemasen, no de, chansu wo kudasai, eu acho que fica mais bonito, você não vai se arrepender de forma alguma, por isso me dê essa chance. Em vez de falar, tipo assim, ah, me escolhe, que você não vai se arrepender, eu acho melhor, eu, né, Bianca, minha opinião, eu acho que seria melhor falar que eu, né, não vou causar nenhum arrependimento, então por favor, me dê essa chance. Então, continuando a mesma pergunta da Clara, é que eu não posso saber muita coisa, mas eu aprendo rápido. Isso também é uma coisa que, eu fico pensando em que tipo de pergunta que você poderia responder algo assim, sabe? Porque, normalmente, quem pergunta isso, é quem vai te dar um emprego, né, não quem te dá uma bolsa. Por exemplo, eles falam, mas você não tem experiência nenhuma, em, sei lá, um emprego, atendimento ao cliente, né, não sei, se você tá procurando ser vendedora, você nunca trabalhou com isso, a pessoa pode te falar, mas você não tem experiência nenhuma com isso, aí você pode falar, é, eu não sei muita coisa, mas eu aprendo rápido. Então, eu acho que esse tipo de frase, não seria pra usar pra entrevista do mestre, mas é uma frase útil que você pode usar pro futuro, né, quando estiver procurando emprego, tal. Então, a frase que a gente bolou é, você pode colocar um amare, tá, amare pra, tipo, não tenho muito, se você colocar, arimasen, a pessoa vai pensar que você não sabe de nada, aí você pode colocar, amare arimasen, pode falar, meio que assim, não tem problema, não se preocupe comigo, porque eu aprendo rápido. Por último, então, o Vinícius Pereira mandou, queria saber como falar sobre os motivos de ir pro Japão, exemplo, falar sobre a cultura, educação, solidariedade, qualidade de vida, mercado de trabalho, e etc. Vocês, né, não me mandaram frases, exatamente, tipo, eu quero falar exatamente isso, então ficou um pouco vago, muita coisa ficou vaga na verdade ainda. Então eu tentei formular as respostas aqui em japonês, pensando o que vocês quiseram dizer com essas palavras. Pra você começar, né, falar, tipo, se eles perguntarem por que você quer ir pro Japão, você pode começar, Nihon ni ikitai ryu wa takusan arimasu. Nihon ni ikitai ryu wa takusan arimasu. Existem várias, né, takusan, várias razões, ryu, razões, né, motivos, ikitai, né, pelo qual eu quero ir pro Japão. Nihon ni ikitai, né, ryu wa takusan arimasu. Ah, e você pode começar a falar, listar elas. Nihon bunka, né, Nihon bunka, seria cultura japonesa. Provavelmente, se você falar tudo o que você está falando aqui pra mim, são coisas que eles podem perguntar mais a fundo, então, tenham claras na cabeça de vocês, assim, só porque é bonito falar, ah, sobre cultura, sobre educação, eles vão perguntar, mas o que que é legal na educação? Mas o que que é legal na cultura? Sabe? Eles não vão aceitar uma resposta sem vaga, então, tenha claro que pra responder essas perguntas, se você quiser responder isso, eles vão a fundo e você vai ter que saber responder mais. O que? Tatoe ba, Nihon bunka no nakade, nani ga itibansuki desu ka, se eles perguntarem, né, tipo, o que que mais você gosta, né, dentro da cultura japonesa? e aí você vai ter que falar, né, essa educação que você falou, eu não entendi se você quis dizer educação, que os japoneses são educados, ou se é o estilo de educação deles aqui, né, se é o formato de educação, se é o jeito que eles ensinam, né, enfim, a gente ficou meio confuso, então, é, as duas respostas eu vou dar aqui pra você, né, Nihon deno kyo iku kankyo, que seria o ambiente, né, de aprendizado, aí seria mais abrangente, assim, né, seria, eu acho que era isso que você queria falar, não sei, não tenho certeza, ou se você quiser falar que os japoneses são educados, você pode falar, Nihon jin no teinei na tokoro ya, o moyari no aru tokoro, o moyari seria empatia, acho que em português, né, sobre a parte de solidariedade, a gente até achou uma palavra pra isso, né, pra traduzir essa palavra, porém, é, eu não sei que tipo de solidariedade, né, você pensou, porque, é, quem mora aqui, né, a gente que vem pra cá, sinceramente, eu não sinto que isso existe na sociedade japonesa, claro que existe, mas não é como no Brasil, eu sinto que aqui eles trabalham muito em prol da comunidade, né, do coletivo, só que quando eles estão sozinhos, o individual é muito forte, no sentido de, eu não vejo pessoas ajudando as outras na rua, né, eu não vejo quando alguém cai, gente, eu não vejo ninguém indo lá pra ajudar, teve um dia um cara que caiu na nossa frente, torceu o tornozelo, né, e ninguém levantou pra ir ajudar ele, todo mundo ficou olhando, assim, de longe, ninguém quer se envolver com os problemas dos outros, sabe, eu acho que é uma sociedade muito egoísta ainda, então, você falar que eles são solidários, é, eu não sei de que parte, né, de onde você viu, teve essa informação, toma cuidado com as coisas que vocês forem falar, né, sobre o Japão, que são coisas que vocês acham, mas não tem certeza, porque, realmente, eu conversei com o Yu, que ele concordou também, que, tipo, realmente, os japoneses não são assim, então, se você falar sobre solidariedade, e foi te perguntado, né, mas em que ponto você acha que o povo é solidário, aí, eu acho que vai ser uma pergunta difícil de responder, porque, olha, até eu que vivo aqui já há quatro anos, eu raramente vi, assim, um ato solidário aqui, então, se eu fosse você, eu não falaria isso, eu não falaria sobre solidariedade, eu colocaria outras coisas, focaria em uma ou duas coisas no máximo, assim, que você consegue falar a fundo sobre, como é que fala qualidade de vida? Seikatsu suijun no takasa. Seikatsu suijun no takasa. E seria qualidade de vida, traduzindo, seria boa qualidade de vida, que isso realmente existe no Japão, sim. Sooshite, né, aí você pode terminar, sooshite, vou usar meu exemplo, tá? Watashi no kibousuru anime-gyokai de hatarakeru kikai ga oi kara desu. Vai ficar longo isso aqui, né, porque realmente não existe uma palavra mercado de trabalho, eu até tentei traduzir pro Yuki, né, falei, expliquei pra ele, que mercado de trabalho é quando, é um bom, né, mercado de trabalho é quando você tem, né, várias possibilidades, várias chances de trabalhar em empresas, e chances de crescer dentro da empresa, e eu acredito que foi isso que você quis dizer também, porque realmente foram, foram, tipo assim, ideias que você me colocou, mas você não colocou nada muito concreto, que japonês adora coisa concreta, gente, se vocês falarem uma coisinha assim, que você não falou exatamente, branco no preto, eles vão querer saber mais a fundo, mas o quê? Exatamente o quê? Por exemplo, né, me cita um episódio, me cita um exemplo, tentem evitar coisas vagas, e deem a maior quantidade de exemplos possíveis, né, que vocês conseguirem na hora. Então, traduzindo meio que esse mercado de trabalho, em japonês vai ficar uma frase bonitinha, Seria então, o mundo da animação que eu desejo, né, que eu quero trabalhar, Seria bastante, né, tem bastante chance pra eu trabalhar, na minha área, no meu mundo da animação. Seria meio que isso, ficaria um pouquinho longo, mas, é, treinando bastante, assim, na frente do espelho, falando pra alguém, pro cachorro, pro livro, pro espelho, é uma coisa que, eu acho que treinando, vocês conseguem falar, sim. Muito obrigada por todas as perguntas, todo mundo que mandou, que tá interagindo comigo aqui na aba comunidade. Gente, tudo que eu falei aqui pra vocês, lembrando que a minha opinião, né, é tipo, a minha opinião, como eu responderia, tá, se vocês puderem, peçam, segundo as opiniões, pra sensei de Nihongo, pra amigos de vocês que falam em japonês, nativos mesmo, se vocês conhecerem, porque vai enriquecer, né, vocês vão formando várias frases, pega uma coisa boa de uma, uma coisa boa do outro, e vai formando o seu jeito de falar a frase, né, eu já tenho na minha cabeça também, como um padrãozinho, assim, pra eu falar as coisas, que eu criei, e selecionar o que que é bom, o que que não é, ah, gostei dessa frase, não gostei, às vezes eu posso ter falado coisa que vocês não vão usar, que vocês falam, não, não é isso que eu quis dizer, e não usem, tá, não usem, só porque eu falei, usem, se realmente é isso que vocês querem falar, se realmente traduz o pensamento, e não copiem, tá, tudo que eu falei aqui, gente, se todo mundo chegar na entrevista e falar a mesma coisa, vocês vão ter nada de originais, então tentem ser o mais originais possíveis, né, não vai falar, só porque, ah, falar de bunca, falar de cultura, falar disso, daquilo, que é o que eu falei, vai ficar tudo muito vago, vai ficar todo mundo com a resposta igual, e no fim, não vai ter nenhuma pessoa que vai, nossa, sobressair, né, ai, nossa, aquela pessoa ficou na minha, na minha memória, né, uma pessoa, um bom candidato, então tentem sempre ser originais, e realmente falar o que vocês estão pensando, e não pegar a frase do outro, porque, ai, é bonito, se vocês não virem ainda, as dicas que eu dei pra entrevistas, né, vou deixar aqui no card, tanto dos erros, quanto das dicas, né, os maiores erros que cometem, que eu vi pessoas cometendo em entrevista, e também os, as dicas, né, que eu aprendi pra gente, ir mais tranquilo pra entrevista, acho que vale a pena assistir esses dois vídeos antes de ir, e é isso aí, muito obrigada por terem assistido até aqui, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like se vocês gostaram, e mais pra frente a gente vai fazendo isso, essa dinâmica que eu gostei também, serviu de aprendizado pra mim também, muita coisa que eu não sabia como responder, tive que pedir ajuda, mas também consegui aprender no final, falei, ai, eu sempre falo, que bom, e é isso aí, boa sorte pra quem vai pra entrevista, beijinhos, até mais, janei, Bom diaified, e eu também ativei, rô, que nem"! e eu hospital tomorrow, tudo bem,